Mistérios ocultos. É, você tem medo dos mistérios ocultos, mas os mistérios mais ocultos que há são os seus pensamentos sombrios, de negatividade, de pessimismo, de maldade. Pare com isto. Pare com isto. Isto é que é urucubaca. Isto é que é feitiço em sua vida. São seus próprios pensamentos, esses mistérios ocultos. É que está sorrindo por fora, mas está atirando e matando com metralhadoras mentais a todos. Estes mistérios ocultos trazem para sua vida muita infelicidade. Pare com isto. Mistérios ocultos que você pensa que vêm do lado de fora, mas não é do lado de fora. São dos seus próprios pensamentos impuros. Tenha medo é dos seus pensamentos impuros, porque estes sim, estes te fazem mal. Mistérios ocultos. Ocultos dentro de você mesmo, deste mundo seu. Seu mundo precisa ser purificado para que você possa estar plenamente na luz. Vamos, vamos tirar os véus que encobrem estes mistérios ocultos da sua infelicidade. Vamos retirar, vamos respirar, vamos respirar a luz, o amor. Vamos respirar a alegria de viver. Vamos formar castelos de luz e não mistérios ocultos Eu desejo que todos estes mistérios ocultos, os quais você tem tanto medo Acha que as outras pessoas que estão te colocando feitiçaria Sendo que eles estão aí se deteriorando dentro de você mesmo Forme castelos de luz Vibrando na luz, evidentemente No amor, na paz, na harmonia Criando um mundo de realidades que você quer Aí está o maior dos maiores mistérios ocultos E aí está o maior dos maiores mistérios ocultos